Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o meio-campista Juninho, que voltou a jogar em alto nível, tanto na reestreia contra o Paysandu, a primeira partida dele nessa Série B do Brasileirão, já basicamente marcando o gol ali para o Bruno Nicolano, a bola acaba sobrando livre para ele, quando também no jogo contra o Botafogo, atua os 90 minutos, algo já surpreendente, já que o Juninho vinha sendo substituído com muita frequência no campeonato goiano. Não foi assim, primeiro jogo dentro de casa, já atuando os 90 minutos, novamente dando uma assistência, desta vez no terceiro gol, e o Juninho que foi procurado pelo Fluminense no começo do mês de março. Essa informação surgiu em um portal do Fluminense, não consegui encontrar o nome, mas foi confirmado também pelo nosso meio, pelo Midi Esmeraldino, um abraço aí para o Wagner, inclusive, que o Goiás de fato recebeu uma sondagem do Fluminense. Isso não evoluiu para uma proposta oficial, representantes, nada desse sentido, mas um jogador que vamos colocar sim, está sim, está no radar, e não seria nenhuma surpresa para os próximos meses. Por isso, por isso, o Goiás segue ativo para a renovação do Juninho. Ainda não há uma posição certeira a respeito desse assunto, mas as negociações estão avançadas, tá? Essa informação do periquito brisado, as renovações, tanto do Juninho quanto do Dieguinho, estão sim em um estágio avançado, e a tendência nesse momento é que termine com um desfecho positivo para o Goiás Esporte Clube. Lembrando, o Goiás, pelo que eu apurei, irá buscar a renovação desses dois jogadores por pelo menos mais dois anos de contrato, ou seja, dois anos de duração, né, esse novo vínculo, até dezembro de 2026, tanto do Juninho quanto também em relação ao Dieguinho. Então, até o presente momento, as conversas não esfriaram, até porque se isso acontecer, vamos colocar assim, se o Goiás define que não tem chance algum ou o jogador bater o pé que não vai querer ficar no Goiás, o que eu vejo como muito pouco provável no caso do Juninho, se adaptou, diz que está feliz, volta a jogar com maior frequência, já que isso não aconteceu lá nos Estados Unidos, né, pelo Orlando City, ele só fez dois jogos no time profissional. Então, acredito que não deva ser nenhuma surpresa, tá, não devemos ter nenhum tipo de surpresa negativa em relação à renovação do Juninho, tendo também um aumento salarial para o jogador, que é, sim, algo importante, né, o cara está começando a carreira agora, saiu do Vasco, não da forma, né, como gostaria, até porque, quando iniciar a carreira, o Juninho era um dos grandes craques, né, junto ali, por exemplo, com o André, e diferentemente, por exemplo, de outros companheiros, que acabaram seguindo para a Europa, para clubes mais importantes do que o Orlando City, por exemplo, ele acabou indo para os Estados Unidos e jogou mais no time B, não querendo ou não, o Juninho meio que deu uma quebra de expectativa, tá, é natural. E agora, retomando no Goiás, jogando bola em um clube que abriu as portas para ele, o cara joga com frequência, gosta da torcida, tem potencial, o Goiás pode não ser o Real Madrid, tá, mas, para recuperar aí o Juninho, tendo uma boa qualidade, tendo um contrato longo, no ano que vem, se Deus quiser, jogando a Série A, é um bom caminho para o meio campista de 23 anos, tá, então, no momento é isso, o Fluminense não voltou a procurar apenas uma sondagem, provavelmente, de algum empresário, algum representante, não houve nada da diretoria do Fluminense para com o Goiás ou, propriamente, com os representantes do jogador, mas, por já ter um cartaz grande, né, lá no Rio de Janeiro, não seria nenhuma surpresa. Da mesma forma, o Diego, né, o Goiás, que também busca essa renovação contratual com o Diego, um pouco mais experiente, 28 anos de idade, mas que, no ano passado, foi procurado pelo Santos e também pelo Atlético Paranaense. Começou mal esse ano, na Série B, agora sim, vem jogando melhor, com mais frequência, 58 minutos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, acho que pode até mesmo ser mais regular do que ele vem sendo nesse começo de Série B, mas, por conta do entrosamento, pegando a confiança de novo, voltando para a posição de lateral direito, acho que, logo, logo, está daqui 5, 10 rodadas, o Diego tem tudo para ser um dos melhores laterais direitos aqui do futebol brasileiro, nesta atual temporada, fazendo uma temporada regular, jogando com uma boa frequência, mantendo também uma boa composição, vamos colocar assim, é algo que a gente acostumou muito, com aquele Dieguinho da Série A de 2022, da própria Série B de 2021, né, que quando ele volta ali para a meia direita, para a lateral direita, acaba se encontrando. O contrato do Diego vai até o final desse ano, a tendência é que ele renova, também no vínculo de dois anos, segundo informações do André Rodrigues, tem um clube russo interessado no jogador, está de olho nessa renovação contratual, se o Goiás não chegar a um acordo, é provável que o Dieguinho deixe o Goiás na janela de julho, até mesmo porque ficaria muito próximo do final do contrato. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses assuntos, jogadores importantes, e como eu falei nos outros vídeos, uma diretoria que está ativa, atuante dentro do clube, algo necessário, pensando o Goiás no futuro, buscando a renovação de jogadores importantes, tanto os garotos mais jovens, da base, etc., quanto também os destaques do elenco profissional.